Seja bem-vindo ao canal do Lugos de Pejola Informática E se você quer ver um vídeo sério hoje, esse vídeo não é pra você Porque a gente vai falar de Amoeba É mentira! Vamos fazer o unboxing do bolo gelado, vem comigo Peraí, tem que fazer aqueles vídeos bem benção de criança assim E aí galerinha que tá vendo o meu canal Nós vamos ver o vídeo agora do unboxing do bolo gelado Então já dá o curtir aí, já se inscreve no canal Que bosta, chega aí Esse vídeo vai pra Julián, que ele pediu o oferecimento do bolo gelado Temos aqui o bolo gelado Gelado, gelado, gelado Vamos abrir o bolo gelado Com um pouco de leite condensado Ó, o que que é isso? Um merchandise dentro da capa do bolo gelado Tá aqui, ó Beleza, vamos pro próximo Dentro do bolo gelado que encontramos O bolo gelado Vamos provar se tá bom, peraí Vamos ver se o bolo gelado tá bom mesmo E desligou Dá um toque na tela Hum Por mais unboxing igual esse, cara, eu gostei bastante Se você tem alguma coisa, alguma sugestão pra fazer de unboxing Manda pra cá O canal tá obsoleto Hum? O canal tá obsoleto O canal tá obsoleto? Vamos falar só de comida que é mais gostoso, velho Que informático E o vídeo sobre o unboxing do bolo é isso O câmera quer testar um pedaço do bolo mesmo? Não? Tá de acordo? E esse foi o vídeo do unboxing do bolo gelado É um vídeo mais pra gente testar a estatística Porque eu tava vendo algumas estatísticas dos vídeos Tipo assim, eu faço um vídeo que eu tenho que pesquisar Estudar Criar às vezes as coisas Fazer um monte de coisa que dá muito trabalho Sei lá, tem 30 likes, 50 likes Aí eu faço um vídeo idiota Assim Não é idiota não De brincadeira De entretenimento Sei lá Estoura uns likes nos views Então vamos usar isso como teste Se vocês querem ver vídeo mais besta Por exemplo Joguei a moeba no cooler E olha no que deu Se vocês querem ver vídeos assim aqui no canal Deixe seu comentário aí Se esse vídeo bater uma meta De bater uma meta de dislike aí, pato O que você quer de meta? Uns 500 likes Uns 500 likes Se bater 500 likes eu faço a segunda parte desse vídeo A gente se vê na próxima Valeu